Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas, faz tempo que eu não mostro esse tipo de vídeo pra vocês porque eu estava economizando, eu preciso confessar, mas chega uma hora na nossa vida que a gente não tem como não comprar alguma coisa, porque eu desapeguei demais de coisas que já estavam bem velhinhas, né, e não serviam mais então eu precisei comprar coisas novas e eu aguentei no máximo, mas eu comprei esse mês então eu vou mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas, então tem beiju, tem sapato, tem várias coisas e roupa também então eu espero que vocês gostem, como é tudo muito recente, vocês encontram provavelmente pra comprar nas lojas, tá? Então, vem comigo! Vamos começar falando dos sapatos, eu não tinha nenhuma rasteirinha e nenhuma sapatilha de uma cor usável ou seja, eu só tinha, eu vou mostrar pra vocês, essa sapatilha aqui azul e branca então nem tudo vai com azul e branco, sabe gente? Mais jeans, então vestida, eu coloquei o que? Sapatilha azul e branca, no shortinho o que? Sapatilha azul e branca, vestida amarela, sapatilha azul e branca então assim, chegou uma época que não dava mais, precisava comprar sapatilha ou uma sandalinha que combinasse então eu comprei cores neutras, tá? Avisando que é do mesmo modelo, da mesma marca, porque eu amo sapatilha da marca Anacapri olha, eu comprei esta pretinha, ela é toda igual a azul, né? Ela é pretinha aqui e verniz na ponta, com essa ponteira diferente com o lacinho comprei este daqui, na verdade minha mãe me deu de Natal antecipado, porque é um presente que eu realmente precisava eu comprei essa nude também, pra usar com vestidinho colorido e a preta que vai com tudo pra quem não conhece, essa marca Anacapri é uma marca da Arezzo então ela é muito confortável, é uma sapatilha que dura horrores pra quem anda muito, eu ando muito, então eu precisava de uma coisa confortável meu segundo dedinho, aquele coisa horrorosa, sabe? Marca, o dedão então ele machuca, então tem que ser uma sapatilha bem confortável de chinelinho, rasteirinho, eu entrei na loja pra ver uma rasteirinha da Melissa e comprei 3 mas eu precisava, porque não tinha nenhum, então eu comprei esse chinelinho lindo da Melissa ai, o cheirinho deles é muito bom, tem cheiro de maçã, de banana, sei lá o que que aí eu comprei essa sapatilha, esse rasteirinho aqui preta e ela é super um design diferente, sabe? Ela fica, tipo, ao invés de ficar no dedão ele fica na lateral, essa parte aqui, ó, tá vendo? comprei uma preta e comprei, mandou de, Paula, você comprou do mesmo modelo? comprei, gente, que é muito confortável e eu sou muito chata com sapato assim, eu gosto de coisas confortáveis, então já que eu já achei um modelo que eu gosto eu já comprei dois, me julguem, mas eu gosto e eu uso, assim, já tenho tudo o que eu preciso não preciso ficar saindo pra comprar ganhei essa sapatilha preta da moleca, achei uma gracinha, não usei, não sei dizer pra vocês se é confortável ou não, mas eu acho que vai pegar aqui no acompanhar, então vamos ver agora vamos pras bijus e pras blusas bora agora mostrar as bijus, então, já vou adiantando que foram super baratinhas e eu amei bom, vou começar com as coleiras, né, aquelas gargantilhas eu comprei essa azul aqui, a de pedraria, aí aqui onde amarra ele tem até uma correntinha que fica nas costas, eu achei lindo, 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 essa daqui eu paguei 10 reais não, acho que foi 10 reais aí tem essa aqui também, como se fosse gargantilha, coleira, que eles falam douradinha com strass, essa foi 4 reais os brincos esse daqui lindo, tipo um leque, tá vendo, com pedraria eu paguei 3 este outro aqui eu paguei 3 também cadê? ah, aqui eu paguei, vocês conseguem ver? acho que sim, né, com pérola, com brilhinho também paguei 3 e esse último eu também paguei 3 reais, que foi este aqui, ó ui este azul lindo, 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 lindo tô usando ele demais é claro que eu comprei lá na ladeira Porto Geral, 25 de Março onde vende mesmo bijuteria e eu sempre compro nos shoppings eu não compro muito na ladeira, nem lá embaixo nos shoppings eles compram mais pra loja de shopping são umas bijuterias mais legais, assim o preço é super acessível, então eu super indico tem esse daqui também ai, esse eu, tipo, eu amei de todas que comprei, eu amei mais, assim eu amei esse daqui ai é difícil matar bijuteria tem que pôr ó, é 15 essa foi 15 é o Maxi Colar ele é super lindo e também na ladeira Porto Geral, eu fui na verdade pra comprar material e eu comprei esses cílios postiços profissionais eu paguei 20 reais a caixa, olha tá vendo? pra abastecer, eu já tenho os cílios aqui mas pra minhas maquiagens ano que vem, como tudo vai aumentar eu já garanti duas caixinhas é, o que eu ia falar pra vocês é, semana passada eu tava em São Paulo então eu até postei no Snapchat pra gente fazer um encontrinho eu tava no shopping, encontrei algumas leituras mas assim, gente, me acompanha lá por Snapchat que a gente sempre marca alguma coisa então se vocês não veem direto no YouTube eu, às vezes, eu não posto com tanta frequência lá eu posto quase sempre então, me sigam lá, que é make glitter também e agora eu vou finalizar com as roupas a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é os shortinhos que eu comprei na Marisa gente, eu que sou pequenininha assim, eu uso número 36 é difícil encontrar C&A, Riachuelo é número que sirva na cintura e que não fique tão curto porque os que servem pra mim nas outras lojas de departamento que não é Marisa até servem na cintura só que, tipo, fica parecendo, sabe? a polpa da bunda, assim tipo, ai, me sinto muito ruim com isso então eu gosto de shorts mais folgadinho embaixo e certinho na cintura então na Marisa me serve super bem aí eu comprei esse daqui, ó com tachinha, rasgadinho eu comprei também deixa eu mostrar três hum, esse aqui eu paguei, acho que 60 eu comprei tem um short saia tipo, mara eu queria muito mostrar pra vocês mas tá lavando então eu não vou esperar mas tem no meu Instagram quem me acompanha lá já viu a fotinho esse daqui eu ganhei vou mostrar os presentes foi de família, não foi de marca nenhuma, tá? eu ganhei essa blusa aqui, ó ela é super bonitinha, ela amarra aqui tá vendo? aqui tem uns negocinhos e ela é de manga compridinha com elástico então dá pra você puxar pra cima ganhei também essa sainha que é da minha mãe ó, que gracinha super colorida eu tô usando com uma ciganinha preta sabe? aquela que você usa tomara que caia e fica metade do ombro aí eu ganhei essa regata branca porque eu sou a louca da regata branca, gente preciso contar uma coisa pra vocês vou confessar que é... eu tenho uma coleção de regata brancas hoje eu não tenho mais porque eu uso muito até amarelar, até estragar eu tenho que ficar trocando então se você me assiste se você gosta de mim se você encontra na Rude o que você vai dar pra mim me dê uma regata branca que eu amo eu uso muito branca é a cor que eu mais amo então eu uso bastante aí eu ganhei esse vestidinho aqui ó, super lindo esse detalhe aqui no decote de manguinha todo estampadinho de malinha, tá? esse também eu ganhei de presente ganhei mais um de presente ai, esse é lindo ai, derrubei calma aí olha ele é assim e aqui vem uma manguinha tá vendo? você coloca fica super estilosinho ai, amei, gente ele é muito, muito bonitinho minha mãe comprou esses vestidinhos saem, enfim numa cidade que chama Socorro acho que foi Socorro ou Serra Negra que são cidades que fabricam roupas então tudo é muito baratinho lá então é 30, 40 entendeu? nessa faixa de preço aí eu comprei essas blusas assim de manguinha que eu tava precisando não tinha nenhuma lisa então eu comprei essa azul porque é uma cor que eu gosto muito que combina com a minha pele paguei 10 eee a pessoa que é econômica né, minha gente eee caramba aí eu ganhei isso aqui da minha mãe também da Planet ela é branquinha como eu falei eu amo branco ela fica tipo linda no corpo linda aí você põe com um shortinho todo desfiadinho uma sainha sabe, acessório ela fica mara então eu amei ela fica bem justinha no corpo acho que me paga 25 na promoção essa daqui eu paguei 30 que é uma blusa mais com decote V com bolsinho tá vendo? de malha ela é bem gostosa eu comprei na Paulista no Shopping Top Center e ela é muito muito gostosa combina com tudo este daqui eu comprei também na Paulista na verdade na Brigadeiro uma travessa da Paulista olha que ainda ela é de pepulão aqui embaixo e aqui em cima ela é creme com tipo um decote ela fica maravilhosa no corpo eu paguei 20 reais nessa e essa daqui eu também paguei 30 no Shopping Top Center da Paulista que é de gatinho fica super estilosinho e eu acho que é só e agora eu vou mostrar por último o que eu ganhei de maquiagem que eu gostei muito eu recebi da Payot veio nessa caixa bem bonita conheço a nova Payot aí você abre tá escrito moderna e sofisticada como você aqui tipo umas florzinhas aqui vem um pó e o pó ele é assim eu já fiz resenha no blog vou até deixar aqui embaixo pra vocês ele é muito muito show eu tô usando no vídeo ele é um pó HD de alta definição ele vem com dois compartimentos então aqui tem o espelhinho o pó e aqui você vira tem esponjinha então é super prático pra você levar na bolsa porque tem o espelho já tem o aplicador ele é resistente tá super assim não quebra ele é relativamente ele é grande mas ele é pequeno pequeno pra levar na bolsa mas tem bastante produto tá vendo também na minha mão então dá pra você levar na sua necessaire na sua bolsa a minha cor é translucente gente eu amei esse pó é sério eu tenho vários pós importados de marcas caras e eu passava eu não gosto de pó então eu passava depois de uma hora assim tipo as poucas linhas de expressão que eu tenho ficavam tipo piores parecia que valecia cinco anos assim isso que eu tô falando que é marca importada não é qualquer pó então assim quando eu testei esse eu já testei com meio receio porque eu não sou uma pessoa adepta a pó eu passo às vezes pra gravar vídeo pra não ficar brilhoso mas esse tipo deixa a pele muito boa pra vídeo ele é HD e ao vivo também ele fica ó com a pele nossa ele fica muito aveldado até meu namorado gostou fica muito aveldado tampa os poros e tipo ele meio que camufla as linhas sabe não fica apesar do jeito nem mais esse gente eu amei de verdade mesmo eu amei esse pó então acho que foi isso o vídeo de comprinhas recebidos enfim espero que eu tenha mostrado tudo pra vocês se ficou alguma dúvida me pergunte aqui embaixo que eu respondo deve ter ficado comprido mas é bom porque eu consigo falar bastante fico mais espontânea e eu acho que eu tenho que fazer mais vídeos pra falar bastante o que eu falo né gente vocês não me conhecem muito mas eu falo bastante então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo como eu falei as comprinhas foram bem recentes então se você gostou de alguma coisa que é de natal pede aí pra mãe pro pai pro namorado pra tia pra avó enfim faço seus pedidos e é isso gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau